Aqui, quem é que tá ajudando a Bisa, ói? Esse rapaz aqui é o trabalhador que ajuda a Bisa sempre. Ó lá, ó lá o jeitão dele, ói. Os instrumentos dele tá aí, ói. Aí, ó, gaveta. Ó lá, gaveta não fica uma mais inteira mais, ói. Mexe em tudo, ói. Onde é que ele guarda o chinelo de Deloide? Dentro de uma gaveta, ói. Tá vendo, ó? Vai e vem atrás do chinelo. E o ciúme que o Bento tem. Ó aí, as gavetas da Bisa não fica uma mais sossegada, ói. O chinelo dele que ele acabou de guardar, já tá desarrumando, ói. Ó lá. Tá aberto. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Obrigado.